E o que são iscas digitais? Eles são presentes para atrair clientes em potencial. Podem ser e-books, planilhas, PDFs, vídeos exclusivos, webinários gravados, minicursos, tudo isso são iscas digitais, entre outras também. É importante você criar essas iscas, porque no momento que você está fazendo a comunicação com o cliente, você quer conseguir ter um maior contato com ele. Eu já falei isso lá no início, mas eu vou repetir aqui. As redes sociais não entregam conteúdo que você está postando para todo mundo que está te seguindo. Então é importante que você tenha diversos meios de se comunicar com o seu cliente. Um deles seria a captura de e-mails, é você conseguir com que ele entre em um grupo de WhatsApp, em um grupo no Telegram, um canal no Telegram, se inscreva no seu YouTube e em outras redes sociais. Por que isso? Porque o seu cliente não vai estar presente o tempo todo em todas as redes. E as redes também não entregam conteúdo para todo mundo que está ali ativo na rede. Quando você faz a comunicação para diversas redes, você acaba tendo uma maior chance de capturar essa atenção do cliente para fazer a sua oferta de um produto ou serviço. Lembrando que, por exemplo, quando você entende que o cliente está pronto para comprar o seu produto, ele percorreu toda aquela jornada de compra, ele já baixou o e-book, ele te segue nas redes sociais, ele já até perguntou sobre o preço, você não vai informar preço postando alguma coisa na rede social. Você vai informar o preço ou fazendo uma ligação telefônica, que hoje em dia é até bem raro, mandando uma mensagem no WhatsApp ou no Telegram, ou então mandando um e-mail. Então esses são os canais mais utilizados para você fazer a parte final da venda, o fechamento da venda. Por isso é muito importante você utilizar as iscas digitais para conseguir gerar esse relacionamento mais estreito com o seu cliente. E a partir dali, fazer o fechamento da sua venda.